No Tag de Volta e galera, uma grande informação, uma bomba desta tarde de domingo, o Grêmio anuncia um novo reforço e não é qualquer reforço, tá gurizada? É um baita reforço e eu já vou falar aqui pra vocês sobre este jogador, mas antes quero lembrar pra vocês da aposta ganha, vai lá, corre, que tu te cadastrando no link que tá no comentário fixado, tu ganha 5 reais pra tu brincar, lembrando que tu tem que ter mais de 18 anos e apostar com responsabilidade, vai lá, faz a tua fézinha no Grêmio que tu não vai te arrepender, meu irmão, vai lá, aposta ganha que tu não vai te arrepender, gurizada? Vídeo muito rápido, eu tava até saindo de casa e o Grêmio lança bomba, uma bomba, que é a contratação de Lucas Bessosi, Lucas Bessosi, é um baita jogador, um argentino de 20 anos de idade, Lucas Bessosi, ele é um atacante de velocidade natural de Lanús, o jogador aí tem passagens pelas seleções de base e na temporada atual, ele foi emprestado ao Central Córdoba. Lucas Bessosi chega em Porto Alegre nesta segunda-feira, dia 31, pra realização dos seus exames médicos, então, depois de todos os protocolos aí estabelecidos pelo departamento, serão então encaminhados os trâmites necessários aí para que seja assinado, de fato, seu contrato de empréstimo com o Grêmio, que vai ser válido por um ano, com uma opção de compra no final do seu contrato. Lucas Bessosi, gurizada, é o novo reforço do Grêmio, o jogador, ele também é considerado aí comparado ao novo Lautaro Martínez, pelas suas características, é um jogador de 20 anos, um jogador de velocidade, um atacante que vai ajudar muito o Grêmio, um jogador que tem bons números, mesmo com a sua idade tão jovem, uma idade de 20 anos, então é um jogador que vai ser uma grande promessa aqui no Grêmio, é um grande reforço, pegou muitas pessoas aí de surpresa, lembrando que o Grêmio estava negociando com o Brian Reina, que segundo o Cesar Merlo, surgiu hoje, que o time do Alianza Lima não teria aceitado a oferta do Grêmio, pegou lá o jogador de surpresa, que a informação é de que o jogador já tinha se despedido e poderia já estar vindo para o Tricolor. Cara, eu não sei se o Grêmio vai tentar ainda o jogador Brian Reina, se vai tentar uma contraproposta, ou se de fato contratou agora o Lucas Besson, justamente pelo Alianza Lima não ter aceitado a proposta do Brian Reina, porque agora fechamos os sete jogadores estrangeiros, ou seja, somente sete podem ser relacionados num jogo. Então já temos Vila Sante, temos Kahneman, Carbacho, Cristaldo, Soares, agora o Lucas Pessoas e falta um, eu acho que eu esqueci o nome de alguém, hein? Vamos lá, vamos de novo. Vila Sante, Kahneman, Carbacho, Cristaldo, Soares, Lucas Pessoas e... Eu estou esquecendo de alguém, gurizada, eu estou esquecendo de alguém, falta um sétimo, eu estou de cabeça aqui, eu vou tentar lembrar aqui, eu estou esquecendo de alguém. Ah, claro, o Iturbi, que também chegou agora, agora parei para pensar isso, faltou o Iturbi. Então fechamos os sete. Iturbi, Vila Sante, Carbacho, Cristaldo, Kahneman, Soares e Lucas Pessoas. A princípio o Grêmio não vai mais contratar reforço aí estrangeiro, a princípio, né? A não ser que vá fazer um rodízio de jogadores aí, pá, esse aqui vai para esse jogo, esse aqui não vai, pode ser que aconteça algo neste gênero. O Grêmio também anunciou Luan, né? Agora oficialmente, depois de ter aí passado nos exames médicos e assinado o seu contrato, Luan também foi então aí anunciado hoje de forma oficial pelo Grêmio. Então Luan e também o Lucas Pessoas, e claro, o Lucas Pessoas ele foi comunicado pelo Grêmio, né? Comunicado oficialmente porque falta a assinatura do contrato. Porém, o Luan foi anunciado de forma oficial, oficial. O Luan aí que teve o seu anúncio feito pelo perfil do Grêmio e deve ser apresentado oficialmente para a torcida, numa coletiva de imprensa ao final do treino da próxima terça-feira, quando o elenco vai se reapresentar no CT. Beleza? Então, gurizada, tamo junto, deixa o teu like e outra coisa, tá? Quem quiser camisa, camisa de time do Imortal, ó. ntgimports.com.br, tá, irmão? Essas aqui eu acho lindas demais. Então vai lá, ntgimports.com.br, cupom NOTEG, que tu ganha aí 5% de desconto e lá o frete é grátis para todo o Brasil. Tamo junto! Um abraço, valeu, gurizada! Fui!